Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo As suas queixas tão justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Como um dia que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu deixei Foi muito pouco, quase nada E o que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Amor, eu sinto a sua falta Amor, eu sinto a sua falta Como um dia que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada E o que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada E o que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Ah, ah 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 Amém.